Eu agradeci em nome do governo brasileiro, em nome do presidente Lula, todos os representantes líderes globais presentes, porque é um presente para o Brasil. É um momento que o Brasil recebe um gesto de reconhecimento à sua mais vigorosa defesa do diálogo global para que alcancemos a paz e nós sabemos que ela só se dará de forma efetiva e sólida com prosperidade. E não há prosperidade sem justiça energética, não há prosperidade sem alimento, não há prosperidade sem cozimento limpo, gás para se cozinhar e não há prosperidade sem energia elétrica. Essas três questões são basilares para que a gente construa uma sociedade mais justa, mais igual, mais unida e um mundo mais em paz. Portanto, foi uma satisfação muito grande e um desafio presidir um fórum com essa dimensão e foi um grande presente ver aplaudido as propostas consensuadas e diversas delas apresentadas pela equipe brasileira para que a gente pudesse sensibilizar o mundo. Estiveram aqui, como eu repito, todas as matizes, todas as matrizes dos continentes, da Rússia aos Estados Unidos e a palavra de ordem foi lutar pela inclusão, lutar pela paz social, trabalhar incansavelmente por uma transição, repito, justa, inclusiva e equilibrada. Obrigado. 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 Obrigado.